Este podcast tem narrativa de cenas eróticas explícita. Quem não se sentir bem com esse tipo de conteúdo, recomendo não prosseguir com a audição. Está no ar mais um podcast Recado Poético, episódio 53, seu podcast de leitura semanal. Este podcast é impróprio para menores de 18 anos. Boa leitura e boa audição. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Anaís Nin Livre Interpretação do Talmud Livre Interpretação do Talmud Livre Interpretação do Talmud A Dama do Metrô, capítulo 52 Malu percebia que ele ficava cada vez mais excitado. Não querendo perder nada, sugeriu que tomassem o último chope e fosse embora. Ainda que fosse cedo, ele teria que levá-la para casa. Assim fizeram. Pegaram uma estrada onde havia vários motéis. Tanto é que era conhecida como a estrada dos motéis. Escolheram um chalé bem agradável, com banheira de hidromassagem e outras mordomias. Os beijos que haviam começaram no bar tornaram-se mais quentes, mais sensuais, ousados, até quando chegaram ao motel. Em segundo, Malu despiu-se e ajudou-o a despir-se. Foi quando ele fez uma revelação. Há um problema. Malu compramiu a sobrancelha preocupada. Qual? Bem, é que... Tenho o pênis torto. Disse de supetão, sem tomar fôlego. Ah, isso é natural. A maioria dos homens tem. Acontece que o meu é bem diferente. Malu não ligou. Continuou a despi-lo. O meu é bem diferente. Já o despira quase totalmente. Faltava apenas a cueca. Um pouco fora do normal. Meio grande, samba-canção, com um volume desproporcional que a deixou preocupada. Pastorelli Diário de um sentir Caderno 1.52 Queria registrar não um poema, mas uma nota musical contendo todo o sentimento de um poema. A lâmpada parou de piscar. Ficou piscando uns minutos. Depois, deu um estalo e apagou. Deixou o ambiente meio às escuras. Uma lâmpada apenas mal ilumina a sala. Que merda! Agora é preciso trocar. Quem trocará para mim? O teto é alto. Apesar da escada ser grande, alcança o lustre. Ele não tem mais a agilidade de uma pessoa de seus 30 anos. Quem chamaria? Mentalmente, fez uma lista e chegou à conclusão que não tinha ninguém. Então, resolveu ele mesmo trocar a maldita. Armou a escada no centro da sala e subiu, 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 e... Que merda! Não chegava no topo. Parecia que a cada degrau o lustre ficava cada vez mais longe. Olhou para baixo. Nossa senhora, o que é isso? Estava bem longe do chão. Sentiu vertigem. Começou a tremer. Se abraçou à escada. Olhou para cima. Olhou para baixo. Que merda! Desço ou continuo subindo? Perguntou o temeroso. Vou descer. Disse. Mas, no entanto, não conseguia descer. Para seu espanto, a escada o levava para cima. Parecia que ela não queria que ele descesse. Ela se esticava. Chegava ao teto. Ia bater com a cabeça no lustre. Fechou os olhos. Ficou esperando o impacto da sua cabeça com o teto. Nada aconteceu. Não ouviu nenhum barulho. Nada. Apenas sentiu algo gelado roçar o seu rosto. Como um vento refrescante. Abriu os olhos. Estava flutuando por cima das nuvens. De repente, uma força descontrolável o puxou para baixo. Num piscar de olhos, se viu num quarto de hospital, onde ele estava deitado numa cama e várias pessoas ao seu redor. Uma senhora ajoelhada segurava sua mão e chorava. Abriu a boca para falar, mas foi sugado para dentro do corpo. Aos poucos, seus olhos foram se abrindo. Olha, ele está acordando. Graças a Deus, disse a senhora. Com dificuldade, ele falou devagar. Onde estou? Quem é você? Um poema de Júlio Bittar Escuto vozes amordaçadas Clamando por socorro Na isolada distância da noite tardia O ambiente hostil do pesadelo envolve a destemida multidão animada pelo embalo das canções Hinos de guerra se arrastam sob cataclismos inumeráveis de todas as jornadas O que era alegria virou lágrima de Maria José Limeira Quando eu estudava na quinta série primária no Colégio das Lurdinas, em João Pessoa as melhores alunas da turma eram escolhidas como representantes de classe mês a mês O critério para escolha era a média geral das notas no boletim escolar Assumi este cargo algumas vezes só raramente porque a nota do meu comportamento nem sempre era da dez como deveria ser Aproximava-se a data de aniversário da professora Como representante da turma preparei uma surpresa para ela No dia marcado lá estávamos nós apostos em sala de aula homenageando a professora Umas liam cartas comovidas que escreveram para ela Outras recitavam poemas de autores consagrados Chegou a minha hora Naquele momento solene recitei poemas da minha lavra Eu já era escritora nesse tempo aos onze anos de idade Cujo conteúdo expressavam o que eu achava da professora e de todas as colegas da turma Quando terminei meu recital fez-se um silêncio tumbau no recinto Algumas colegas romperam o impasse e caíram no choro Outras protestavam e queriam me matar Houve tumulto no local que só a muito custo a professora conseguiu contornar Meu poema eram quadras Naturalmente elogiavam a professora Mas em algumas eu criticava as qualidades negativas das colegas e só se salvaram aquelas que eram do meu grupinho e com as quais eu me dava muito bem Uma das quadras dizia assim Ireses é boa aluna Passo dia estudando Mas porém só tem uma coisa Ela fala astubiano O resultado de tamanha ousadia e ingenuidade custou caro a mim Metade das colegas deixou de falar comigo por uns tempos o que me trouxe dificuldade em sala de aula Dona auxiliadora A professora nunca mais me esqueceu e sua figura está no livro de memórias que estou escrevendo Mas o que mais me dói até hoje no triste fato é o Mas porém que escrevi na quadra referente a colega Ireses e que a professora guarda até hoje na lembrança em manuscrito Podcast Recado Poético Episódio 53 é um podcast de leitura semanal está sendo postado no blog Recado Poético link no histórico e postado no Youtube sigam acompanhem deixem o seu like divulguem e até o próximo episódio Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL